Música Agentes, respondam. Testemunha relatou tráfico em curso. Agentes em Murray Hill. Aguardem mais instruções. Ok, capitã. Estou pronto. Pode falar. O Rhino está atacando a delegacia de Upper West. O Electro está na Upper East. Precisamos que você vire o jogo. Qualquer um serve. Os dois lugares estão na pior. Peter, você está disponível. Precisamos de ajuda na filial do Festa perto do centro. O centro de veteranos no Harlem? O que foi? Os homens de Riker exigem comida e suprimentos. Os funcionários estão protegidos, mas precisam de ajuda. O Miles e eu estamos indo lá evacuar a equipe. Não faça nada antes de eu chegar, bem? Encontro vocês no Harlem. O Homem parece exausta. Espero que a mãe esteja doente. Tenho que ajudar a Yuri e depois ir para o Harlem. Tchau. Atenção, agentes. Fugitivos estão roubando alimentos. Todas as unidades. Agentes solicitados para conter um motim. Agentes, dirijam-se ali. O meu pessoal está brigando civis na delegacia do Upper West Side, mas o Rhino está cercando o prédio com um grupo de fugitivos. Estou quase lá. Estou vendo um brilho vermelho sinistro no horizonte. Isso deve ser obra do Rhino. Rápido, o lugar não vai aguentar mais danos estruturais. Todas as unidades criminosas armadas estão atacando um camburão. Corpo de bombeiros no West Side. Hurry! Come on, help! Come on, come on! Please, wait for me! Come on! Come on! Vamos! Come on! 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 Yuri, o Rhino está em movimento, mas antigos oscars e o Terracer estão atacando suas barricadas policiais. Eu vou equilibrar o jogo. Isso! Se as barricadas caírem, o pessoal que está dentro já era. Vamos! 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 Aos o principal avistado seguimos para pacificar! Tem jeito mais fácil de pedir um autógrafo! Jetpacks?! Quem achou que era boa ideia dar jetpacks para esses caras? Gente! Nós estamos do mesmo lado! Pelo menos esperem para eu me atacar depois que eu pegar os setentos! .. Pacificar! Não tem mais alguém que tinha uma vibe de 1984! Só eu?! Ah vai! Ninguém?! Tchau. 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 Yuri, a delegacia está segura. E eu descobri agora o que é ser alvo prioritário da Sable. Não é legal. Assim você aprende a não irritar mercenários internacionais. Acho que sim. Eu tô indo pro outro lado do parque pra cuidar do Electrum. Te ligo quando chegar lá. Ótimo, eu aviso meu pessoal pra te esperar. O Miles deixou um recado. Pete! Ae, Pete! A May pediu pra te ligar. A coisa tá feia no centro de veteranos, cara. Os presos tão tentando derrubar as portas. A Mary Jane tá aqui e a gente tá tentando tirar o pessoal pelo portão, mas precisamos de mais ajuda. Tomara que você chegue logo. Eu tenho que terminar com as delegacias logo e ir pro Harling. Não foi. A analysa. Torra da Elba. Coisa. A血emidora. O que é que a mãe dá pra te dar? E o que é que é que a mãe fazチão? Mantê. Todas as unidades fugitivas estão roubando comida do ponto dos mantimentos. Sejam todos os pátios. Agentes solicitados na Gracie Mansion respondam. Isso não é bom. Os transformadores estão carregando o prédio, prendendo a polícia lá dentro. Yuri, complicado é apelido. Eu vou ter que desativar os transformadores para soltar tudo isso. Mesmo se conseguir, eles vão precisar da sua ajuda com os demônios. Pra isso que eu tô aqui, pronto pra suprir todos os seus desejos com eletricidade e demônios. Faltam quatro dessas porcarias. Os dois já foram, faltam três. Cara, não senti nenhuma falta de lidar com as estratégias de supervilão do Electron que eu tratava na balsa. Prender a polícia com uma rede de transformadores de energia? Quem faz isso? Ótimo, só mais dois. Só falta um. O último transformador que tá prendendo a polícia tá pendurado naquele helicóptero. Nossa, aposto que é a primeira vez que essas palavras são ditas nessa ordem. A polícia tá livre, mas o que é bom já não desista. Tenho o que ajudar. A polícia tá livre, mas o que é bom já não desista. Tenho o que ajudar. E aí E aí A polícia está livre de energia. Beleza, Yuri. As duas delegacias estão seguras. Eu preciso ir rapidinho. Me liga se der alguma coisa errada. Pode deixar. E obrigada. Você deu uma boa força. Tá. Eu tenho que correr para a filial do Festival do Harlem e ajudar a May. Peter, graças a Deus. Precisamos de você no centro de veteranos. Cadê você? Eu me atrasei. Você tá bem? O que tá acontecendo? Os detentos atearam fogo. A gente tirou os funcionários do preso, mas a May e o Miles ficaram presos lá dentro. Eu tô tentando achar um jeito de entrar, mas o fogo tá espalhando muito rápido. Fica onde você tá, MJ. Eu cuido disso. Anda, Pete. Anda! Douglas, aqui é a central da selo. A chefe quer uma atualização. Posto de observação ativo. Procurando o Spider-Man. Peter, os bombeiros já estão vindo. Eu achei uma saída de incêndio que eu posso... MJ, fica pra trás. Não quero ter que resgatar você também. Peter, que loucura. Espera o Juta chegar. May! May! Aqui! Estamos aqui! Eu te peguei. Aguenta, firme! Te amei, você tá bem? Vai pra janela! É muito longe! Espera aí! Só? Se prepare! Anda, seu monte de... Anda, May! Eu te ajudo! Vai! 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 Ai, meu Deus! Miles, vem! Não! 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 Pronto! 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 ~? Amei, tá bem? Tá todo mundo bem. MJ, se não fossem você e o Miles, eu teria... Morrido, assim como nas mil vezes que você me salvou. Com certeza eu ainda te devo algumas. Que esperto. Aí. Desculpe eu ter estragado as coisas. É que é difícil ser a pessoa que é resgatada o tempo todo, sabe? Às vezes eu é que quero resgatar. Me desculpe por ter feito você sentir que não podia. Ainda somos parceiros? Sempre. Oi. Então, eu não sabia se você gostava com gás, sem gás, mineral, das montanhas. Então eu peguei uma de cada. Eu tô atrapalhando? Não. A MJ, a senhorita Watson e eu estávamos discutindo estratégias. Estratégias? Isso mesmo. A cidade tá em perigo. E precisa da nossa ajuda. Toda a nossa ajuda. Então tá, vai que é sua, chefe. Beleza. Dividir e conquistar. Senhorita Watson, precisamos do antídoto pro bafo do diabo. A Oscorp tá desenvolvendo alguma coisa, mas não tem como eles protegerem do Octavius e do Lee. Nós temos que encontrar e proteger a cura. Vou procurar algumas pistas. Miles, você tem que ser os meus olhos e ouvidos no festa. Se der alguma coisa errado, se der alguma coisa errado, me liga. Nós temos que manter o lugar e o pessoal dali seguros. Tá, pode deixar. O que você vai fazer? Uma gangue de loucos fantasiados tá destruindo a cidade aos poucos. Tá na hora de retribuir o favor. Tá bom. Aí, calma. Como eu te ligo? Você tem tipo um celular no seu... No seu bolso, sei lá. A senhorita Watson te dá meu número. Boa sorte, equipe. Tem um número dele. É a namorada do Spider-Man? Seria tão legal se... Vai, Sherlock. Me mostra o que tem aí nesse seu buffet de águas.